Galerinha, na nossa aventura de hoje, eu e a Vilu decidimos fazer uma super e mega trollagem com o Lobinho. Nós fizemos uma escada que vai até o sol, não é mesmo, Vilu? É isso mesmo, eu acho que o Lobinho vai estar caindo na nossa trollagem direitinho! E é o seguinte, galerinha, já peço que vocês deixem muito, muito like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho e puxem a hashtag trollagem! E aí, meus amantes e irmãs, beleza? E aí, meus amantes, estamos aqui com mais um vídeo de manhã que eu acho com meus amigos aqui da família Wolf. E galerinha, na nossa aventura de hoje, eu não faço ideia do que vai estar acontecendo, Zé, porque o Mano Jack mais a Mano Vilu falou comigo para eu ligar a câmera e eu não tenho ideia, eu não tenho ideia do que vai estar acontecendo aqui hoje. E eu estou aqui com a Mano Vilu, fala aí, Vilu! Que piquei o WhatsApp, quem está falando? Ah, Vilu! Estou aqui também com o Mano Jack, fala aí, Jack! Fala aí, galerinha do YouTube, como é que vocês estão, tudo de boa, beleza? E agora que eu já comecei a gravação, a galerinha já está acompanhando a gente aí, vocês podem falar para a minha pessoinha o que vai estar acontecendo na nossa mega aventura de hoje. A gente vai para o sol, Rubinho! Eba, a gente vai para onde? Para o sol! É ideia, fake news, onde se viu em sol? Não, a gente vai sim, Rubinho! Vamos sim, porque eu e a Vilu fizemos uma escada que vai até o sol! Eba! É o que eu estava até comendo aqui, acabei engasgando. Que escada, Jack? Que ideia é essa, gente? Não existe isso, não tem como. E eu e a Vilu fizemos sim uma escada que vai até o sol, Rubinho. Ah, vocês fizeram, tá. Mas antes de eu mostrar esse escada que eu sei, eu quero saber que dia que a Vilu vai estar revelando o que tem aqui dentro. É mesmo. Nós vamos nem tentar vocês abrirem porque eu escondi a chave. Tá fechado, tá fechado. Falando na chave que você escondeu, eu procurei esse dia e... Eu não encontrei, velho. As duas escondeu bem escondido, Jack. Eu e a Robinha logo, logo vai estar revelando o que tem aqui, tá bom? E agora eu vou deixar muito, muito like aí. Eu e a Robinha vamos estar revelando mais rápido. Combinado, então. Ó, mano, desafio está lançado. Deixa o likezão, likeouza aí, fechou? E, gente, é... Mas antes, Robinho, mas antes de nós subir a escada até o sol, vamos fazer o seguinte. Eu peço que a galerinha compartilha esse vídeo aí pra mais um amiguinho, pra mais um parente. E puxa a hashtag o que aí, galera? Um milhão! Se Deus quiser, logo, logo a gente da família Wolf vamos estar chegando aos um milhões. Mas... E tá bom, agora vocês podem me mostrar onde está essa tal escada. Vai, Robinho, mas você tá ligado que pra ir até o sol, Robinho, tem que usar uma roupa aí, né? A Vilu já tá com equipamento ali também. Ah, então é por causa disso que vocês pararam pra eu pegar essa roupinha aqui, ó. Já vou colocar, ó. Lá no sol é muito e muito crente, Robinho. É, e eu não tô entendendo. É por que vocês falaram pra eu pegar meia de novo também? Vai falar que vai ter alguma coisa lá dentro. Nas nossas aventuras, nós sempre temos que andar prevenido, né, Robinho? Porque se acontecer alguma coisa, estamos aqui com a minha de novo. É, fechou. Cadê esse sol, essa escada? Onde que vocês fizeram? É pra colado? É pra cá, Robinho. Ah, Robinho, o sol tá aqui, ó. O sol tá aqui, ó. O sol, beleza, cara. Olha lá, olha lá pra você ver a escada. Não vai até o sol, não? Não, vai até o sol, o sol. Vocês estão falando que aqui o dele é o sol ali, ó. É o sol. É mesmo? É mesmo. Para, senhor. Não tô acreditando. É o sol. Tô falando sério com você, Robinho. É isso, espera. Na real, ó, pra esse canto de cá, mas não tem nenhum sol, não, Zé. Pra cá também o sol não está. O sol tá pra cá mesmo, mas, tipo assim, parece que o sol tá muito perto, não tá, não? Então, ele tá muito perto. É pra tá mais distante. O que que aconteceu que o sol tá perto aqui? Eu faço experiência bem maluquinha. Eu joguei uma poção aí que faz o negócio distorcer o universo, Robinho. É isso mesmo. Eu não tô acreditando. Não é possível que vocês conseguiram fazer uma escada até no sol. Fizemos. É real? É real. É real, sim, Robinho. Nossa. O negócio é o seguinte, eu vi, tá caindo direitinho. É, dá de ouro mesmo. Olha só. Bora que bora, Robinho. Vamos que vamos. E eu tô mega ansioso para ser uma das primeiras pessoinhas. Aliás, terceira, né? Porque seis dois que fizeram esses caras aqui. Eu vou ser a terceira pessoa. Tô mega ansioso, Zé. Eu quero muito descobrir o que que vai estar acontecendo aqui. Ai, Robinho, você vai gostar muito. Eu também creio que você vai gostar muito, Robinho. Calma, calma, calma. Olha só a nossa mansão ali, gente. Tá mega pititica. Tá mesmo? É, estamos super e mega altos. É, como se a gente estivesse voando de avião, né? As coisas ficam pititica, mas... Calma aí. Chegamos no sol? Chegamos! Chegamos no sol, Robinho. E olha isso, Robinho. O que que tem aqui? O que que é isso daqui? Nossa, será que é Allen? Allen? Espera, espera, cadê a arminha de nofis suas? Tá aí, tá aí? Eu já tô preparado aqui, tá preparado, Robinho. Beleza. Nossa, tem osso. Fecha, fecha, fecha. Fecha, gente. Não, não, não. Fecha, fecha. Ai, 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 fecha. Desce, 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 desce. Não, não, não. Não vou ficar aí, não. Vocês viram? Tinha um monte de ossos ali. Era osso. Aquele negócio meio esquisitão. Então, o que que é isso? Vocês não ficam com medo, não, gente? Eu fiquei com medo e tá super mega quente, Robinho. Tô até suando aqui com a minha armadura. É, eu percebi que tá quente demais. E esses ossos aqui. Pensando bem, não quero, não, não, não. Não quero ficar aí no sol, não. Não, 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 não. Não, Robinho. Volta aqui, volta aqui. Nós temos que ir lá, Robinho. Não, ué. Se inspirou na cabecinha. Olha só, tem uns alienígenas ali. Umas coisas mais esquisitas. Tem osso também. Eu acho que outras pessoas tentaram fazer essa mega aventura também. E deu errado, gente. É melhor a gente descer. Não, 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 não. Não, 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 mas nós temos que subir lá. Porque nós vamos se tornar muito e mega famosos. Vamos ser os primeiros seres humanos a invadir o sol, Robinho. É, Robinho. Mas é muito legal. Esse. Você tá querendo ficar famosão. Se for esse o motivo, eu vou e ajuda. Ajuda aqui. Chega aqui, vocês dois. Chega aqui. Beleza, beleza. Beleza, ó. Esse é o motivo aí de todo mundo ficar sabendo. Beleza, ó. Olha pra cá. E x. Tirei a selfie. Aí, todo mundo tá ciente. Agora é boa. Agora é boa. Agora é boa. Agora é boa. Mas nós temos que entrar lá dentro, Robinho. Ai, ai, ai. Beleza. Nossa, gente. Você inspirou a cabecinha mesmo, viu? Alienígena. Eu nem sabia que essas coisas eram real. Eu sempre acreditei. Nossa. Eu sempre acreditei que era real alienígena. Você acredita em alienígena? Eu ainda fico em dúvida se existe ou se não existe. Não dá nem pra entrar. Vamos entrar. Coloca fogo. Não. Uou, 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 uou. Beleza. Tem um gigante. Corre, gente. Corre, corre, corre. Não, eles não estão deixando eu sair. Aí. Deixa eu escapar. Eles não estão deixando. Aí, aí, aí. Eu preciso escapar. Eu estou dando couve. Eu estou dando couve. Vem, vem, vem. Derrotei. Derrotei um. Tem um gigante aqui. Cadê o gigante? Cadê o gigante aqui? Eles estão jogando balde de lava na gente. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. O que é isso? Calma. Eu não sei de onde, Lobinho? Aí, aí, aí. Tô, 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 tô. Boa. Conseguimos. Caraca. Conseguimos, Lobinho. É sério? Derrotamos eles? Está cheio de osso aqui, Lobinho. Olha isso. Eu não estou acreditando até agora. É sério que a gente conseguiu. Estamos no sol, Lobinho. Estamos no sol. Derrotei esses alienígenas e estamos no sol. Nossa. O que é isso, gente? Eu estava duvidando o tempo todo, mas é muito, muito quente aqui. Estamos no sol. Eu estou atuando demais, Lobinho. Meu celular vai dar um pitinho aqui. Eita, eita, eita. Deu um pitinho, gente. Caraca. Até meu celular pifou. Vou ter que comprar um novo. O que você achou desse sol, Lobinho? Eu agradei demais. É um sol, nossa, tipo, muito top. Top dos tops. Supimpa, bro. É quente demais aqui. Eu vou pegar esse celular, meu Deus. Eu quem diria que tinha vida dentro do sol, hein, Lobinho? Eu vou ter que arrumar um jeito de recuperar a foto que a gente tirou do meu celular. Meu celular ficou até um pouco meio aquecido. Derreteu um pouquinho. O que é isso, gente? Ainda bem que a gente está utilizando essa roupinha aqui, né? Senão ia dar muito ruim. E, na real, quem diria que tinha a alienígena aqui dentro do sol, né, Viru? Sim, sim. Ó, verdade, né? É, gente, mas... Nossa, você está cheio de osso aqui também. Eu fico até feliz. Eu não imaginava que a gente ia estar conseguindo algum dia entrar dentro do sol do Minecraft. Nunca imaginei isso. Mas a família Wolf conseguiu. Somos muito topzera. Somos topzera. Dancinha dos topzera, manos. Tut, tut, tut. Topzera. Topzera. É, topzera... O que vocês estão rinchando aí, gente? Chega aqui, ó. Dancinha do topzera. Oxi. Qual é, senhor? O que vocês estão rindo aí? Esse não deu um pouco, meu Deus. Dá uma graça. Não levou a mão, meu Deus. Não levou a mão, meu Deus. Ele está achando mesmo que nós estamos dentro do sol. Ah, Zê. Nossa, velho. Vocês são um espaço. Como que nós vamos sobreviver no mundo do sol, Lobinho? Assim, nada consegue chegar perto do sol, Lobinho. O que chega perto do sol, tudo queima, tudo evapora, vira nada. Ô, gente. Vocês estão me dizendo, então, que aqui não é o sol? Aqui não é o sol, Lobinho. Aqui é um lugar que eu e a Vilu fizemos a experiência bem maluquinha. E a Vilu teve a ideia de o seguinte. Vamos trollar o Lobinho. Eu falei, bora, aqui, bora. Nossa, Zê. E o Lobinho caiu na sonragem. Então, um pasteirão, viu? Estava bem achando que a gente estava no sol. Eu duvidei um pouco, sim, mas você faz bastante experiência, né? Achei que essa roupinha aqui era uma roupa mega top que ia dar para a gente ficar aqui no sol. Como é que meu celular estragou? Não, não, não. E meu celular agora, gente? Ah, vocês estão de zoar no HD. Ó, vocês estão merecendo uns petereco. É melhor vocês a ir correndo. Ó, vocês estão merecendo petereco. Eu vou rolar com vocês. Volta aqui, Viluus. Cadê o Jack? Volta aqui. Volta aqui, seu pastel. Está correndo, né? Agora corre. Vocês vão ter que me arrumar um celular novo, gente. Ah, várias, Zê. Você tem muito mais, muito diamante. Nossa, mano. Não, de boa. Confesso. Eu caí, eu caí. Vai ter volta, viu? Tudo que vai, volta em dobro. Como vocês disseram as pessoas. Beleza. Estou aqui pasteirando, achando que o Dali era o sol, mano. Nossa, Zê. Poxa, vira mais. Galerinha, essa foi a nossa aventura de hoje. Se por acaso vocês gostaram, deixa muito, muito like. Se esse vídeo aqui pegar bastante joinha, eu vou estar fazendo uma atragemã muito, muito, muito top com aqueles dois ali. Então, compartilha aí. Segue a gente no Instagram. Fica com Deus. Um grande abraço aí do Mano Lobinho. Falou aí. E fui. Tchau, tchau. E aí